Nós da TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil, queremos agradecer a Deus pela conquista da marca de 100 inscritos em nosso canal do YouTube, ocorrida no último dia 14 de julho de 2016, data em que é celebrado mais um aniversário da Revolução Francesa de 1789, tendo a mesma sido iniciada, nessa mesma data naquele ano, com a tomada da Bastilha. Assim, queremos celebrar este importante evento da história universal e esta data de boa forma importante para a nossa emissora, convidando os nossos telespectadores a assistirem uma mostra de slides com cenas da Revolução Francesa e com imagens de três de seus mais expoentes líderes, Danton, Marat e Robespierre, tudo isso ao som da Marseleza, importante canção revolucionária da época e atual hino nacional da República Francesa. E aí 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 E aí